Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a organizar os canais no seu Media Box SAT HD Regional. Às vezes tem algum canal que você quer que fique um próximo do outro ou você quer excluir, deletar, renomear. Então o vídeo de hoje é para isso, é para você organizar os canais conforme a sua preferência no receptor SAT HD Regional da Sentry. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá o seu joinha e não esquece de ativar aquele sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, aqui você vai vir no controle remoto e apertar o botão menu do controle remoto e já no início aqui, nessa primeira, tem editar lista de canais, guia de programação. Então você vai apertar o OK, editar lista de canais. Aqui embaixo, mover canais, apagar, favoritos, renomear. Vou dar um exemplo aqui de mover, você vai no controle remoto, tecla azul e aperta em mover. Por exemplo, esse aqui está no 83, eu quero colocar ele aqui no 75. Aperta o OK e ele vem para o 75. Ok? Você pode também mover vários canais ao mesmo tempo. Aperta o azul, olha só, esses quatro canais aqui, estão no 75, 76, 77, 78. Eu quero deixar eles aqui, aperta o OK e eles mudam também de lugar. Beleza? Se tem algum canal que você não gosta, que você quer excluir, é o botão vermelho. Você vai em cima dele, apagar o canal, ali, pede confirmar, você aperta OK e apaga o canal. Se tem algum canal favorito, também você coloca o amarelo, beleza? O botão verde, você pode renomear o canal, conforme a sua preferência. Ok? Aqui, você pode apagar e pode colocar conforme a sua preferência. Um exemplo aqui, ok? Apertou OK e ele já muda o nome também. Então, você pode organizar conforme a sua preferência. Os canais próximos, um do outro, que você mais gosta, os que menos gostam, o que você quer excluir, é desta forma. Beleza, pessoal? Forma prática e muito bacana de organizar os canais no site HD regional da Sentry. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!